Rapaziada, vamos começar a abrir então aqui as caixas de Easy, né? Cara, não sei porque a Dias foi colocando Easy nessas caixas grandes, mas eu quero ver. Tudo bem, né? Que meu pé é grande, né? Os Easy são maiores, alguns eu compro em tamanho 14 ou não. Não sei, enfim, começa por isso aqui logo. Não sei o que tá aqui dentro da caixa, né? Eu sei qual é o tênis que faltou, vou falar no final, mas eu quero pegar vários, né? O pessoal aqui é membro do canal sabe qual é que eu peguei. Tipo lá trocando ideia no grupo de membros, né? Trocando bastante ideia. Pessoal também no Brasil. Vou falar um pouco sobre a diferença também do lançamento do Brasil pros Estados Unidos. Teve alguma diferença assim? Aqui teve alguns Easy que não saíram no Brasil, né? Mas todos que saíram no Brasil também saíram aqui. Rapaziada, quero esclarecer uma dúvida que muita gente tem. Onde comprar tênis no Brasil, não recomendo é Coppabots. Se comprar tênis, não se preocupar com nada, se é original ou não, se vai chegar ou se não vai. Já comprei várias vezes com eles, recomendo bastante. Coppabots tem um estoque muito grande, um atendimento de primeira, primeira, primeira. Então chama eles aí, link na descrição pra você poder comprar um tênis com eles. Use o meu cupom REIS100 pra ganhar 100 reais de desconto nessa primeira compra, beleza? A primeira caixa é um slide. Eu consigo pegar dois. O pessoal que me segue no Instagram também conseguiu... Eu postei alguns que eu peguei, né? Não postei todos, eu postei alguns. E o slide azul. Que da hora, hein? Curti esse slide azul, rapaziada. Cheirinho de slide, de borracha, isopor, sei lá. Maneiro, hein? Curti pra caramba esse slide aqui. Peguei qual tamanho é? Peguei 14 slides. Da hora demais esse slide aqui, mano. Curti muito. Então o primeiro aqui desse batalhão, dessa frota aqui, é Easy Slides. Vamos abrir o segundo. Curti essas slides, hein, azulzona. Da hora, da hora demais. Caraca, mano, tô abrindo slide só? Ah, e outro slide. Próxima é a slide também. Essa aqui eu acho da hora, hein? Essa aqui eu comprei uma pra minha mãe, se não me engano. Aí, ó. Slide, Easy Slide Onits, rapaziada. Pretona, braba. Aí, ó. Bem da hora, mano. Bem da hora. Curti muito essa Easy Slide aqui, mano. Curti pra caramba. Deixa eu achar aqui também? Se vocês verem. Qual você curte mais, mano? Responde aí. A Onits ou Azul, mano? Eu curto... Curti Azul pra... Eu não sei, hein? Até nem eu sei, mano. Escreve de azul, hein? Não gosto pra caramba de azul. Gosto de preto também, mas... Esse aqui não é meio preto. Esse aqui é um Onits, né? Nem preto, pra falar a verdade. É um Onits. Meio que é um cinza preto escuro. Vamos pro próximo. Vai ser esse aqui o próximo. Que doideira. Abriu de dois slides. Não sabia o que era, né? Então... O jeito que eu tô abrindo aqui é um jeito que eu também não sei. A única coisa que me faz saber é que na caixa tá escrito alguma coisa. Bom, essa caixa aqui não veio escrito nada na parte que eu abri, né? Tá, agora veio. É um 350. Bem pesadinho os 350, hein? Ih, era o que eu queria de verdade desse drop. Um deles, né? Easy 350 Onits. Esse aqui é um Easy todo preto. Ele já tinha o Triple Black, né? Eles também tinham um que era todo preto com a sola aqui, aquela sola marrom. O Triple Black é um tênis bem caro. Um tênis que não teve restocks, se não me engano. Não tiveram poucos restocks. Só um, talvez. Então eles resolveram trazer um Easy todo preto. Todo preto 100%, né? Porque o outro tinha a sola aqui e o Triple Black tem uns detalhezinhos vermelhos bem pequenos. Mas ele é Triple Black, como fala. E criaram o Onits, né? Também a mesma cor da sola de aqui, né? Quer dizer, não a mesma cor, porque não a mesma cor, mas é o mesmo nome. Eles chamam de Onits e Onits. É o nome da Callaway. Então, bacana. Eu curto bastante. Eu queria um meu Easy preto. Já tenho um Easy preto. Vou até buscar ele pra vocês verem aqui agora. Rapaziada, meu Easy preto aqui, ó. Meu Triple Black. Acho bem mais bonito que o Onits. Bem mais bonito. Então tá aqui, ó. Meu Triple Black. Eu acho muito, muito bonito. Eu acho bem mais bonito que o Onits. Onits. Bem mais. Ele tem o cadastro refletivo, entendeu? Ele tem aqui vermelho, como eu falei. Ele tem meio que essa parte aqui que na foto fica até roxa. Ele muda de cor, mano. No sol e na própria, nas fotos, no flash, né? Ele não é refletivo, mas ele muda de cor. Só o cadastro refletivo, né? Também tem a versão refletiva. Teve uma época que em 2018, 2019, tava muito uma moda isso, né? Eles traziam a versão do Easy normal e outra refletiva. A refletiva era sempre muito mais cara, né? Materiais de 3, né? Materiais que refletiam e ficavam brilhantes. Em foto, em flash, em luz. Esse aqui não é refletivo. A refletiva é bem mais caro. Eu gosto muito do Triple Black, mano. Bem mais que o Onits. Mas o Onits eu também acho bem da hora. Então é isso, então. Vamos abrir aqui o próximo. Vai ser esse. Vamos ver o que tá aqui. 700, rapaziada. Eu até esqueci o que eu peguei. Ah, não. Eu lembrei o que eu peguei agora. Esse aqui, lembrando também que esse aqui foi um para as pessoais. Eu não peguei nenhum para o Resell, mano. Peguei para as pessoais mesmo, porque eu queria. Nossa, 700 Salt, né? O Salt, ele é meio verde, né? Engraçado ele. Ele é meio verde, achei que ele fosse ser mais branco. Bem da hora, mano. Curto bastante de 700. Dos Easy, as silhuetas é o que eu mais curto, é o 700. Eu acho lindo. Eu tenho um bom desse aqui. Também tenho um Azul e agora eu tô com o Salt, né? Tinha um Triple Black, quer dizer, não. Tinha um Dark Glow, né? Triple Black, Dark Glow, que brilhava no escuro. Vendi o meu. Vendi até por duzão esse tênis, né? Vendi até por duzão. Me arrependi de ter vendido esse tênis, mano, no Triple Black, Dark Glow. Arrependi, porque é um tênis que eu curtia. Curtia bastante. Até a ceia dele é verde do mesmo tamanho. Ele é um verde bem clarinho, mano. Não vou dizer que é um verde menta. Eu cadastro um pouco de verde menta. Não esperava que fosse ser dessa cor, assim, esse tênis aqui. Não que eu acho feio, mas eu preferia pelas fotos, né? Vou abrir as duas caixas grandes agora, né? As caixas maiores. Você tem que colocar em caixas desse jeito aqui, porque são muito grandes. Não vejo necessidade. Só Adidas faz isso. O Nike não faz isso, não. Mas é bom também que eu pego essas caixas e eu envio tênis nelas, né? Ó, cabia dois tênis aqui dentro. PTVA 2 juntos. Muita besteira fazer isso. Só que a caixa é pra 2. 350. Ah, esse aqui eu queria, hein? Carbon Beluga. Agora eu entendi porque eles chamam de carbon, mano. O tênis é todo realmente carbonizado e a solda dele é preta, né? É meio que um beluga com solo de Onits ou Triple Black. Não sabia que a solda dele era preta, não. Não parecia por foto. Bem da hora. Bacana também que a palma dos RIS agora estão vindo com um globo, né? Como se fosse algo global. Ah, aqui, ó. Tem até um bagulho na tag aqui que fala assim, ó. E plastic waste. Então, significa acabar com o uso de plástico, né? Desperdício de plástico, na verdade, né? Então, quer dizer que agora os materiais dos RIS são recicláveis, mano. Agora faz sentido esse globo na palmilha, dentro da palmilha. Vou deixar aqui uma foto desse palmilha pra vocês verem como é que funciona. Bacana essa tagzinha aqui, hein? De acabar com plástico. Bacana isso. Bacana isso da Dillis, hein? Fazer o tênis com partes recicláveis, né? Isso quer dizer também... Eles usaram plástico, sim. Não se enganem. Isso aqui não é um tênis 100% com materiais recicláveis. É um tênis que usou partes recicláveis, mas não todo ele, né? Ele também não especifica quanto. Podem ter usado 5% e estão falando que usaram. Então, bacana a iniciativa, mas a gente não sabe até quanto que foi reutilizado algo, não. Vamos abrir a última caixa. Quer dizer, não ia ser a última, né? Que tá faltando um. Mas esse 1 não foi entregue até hoje. O que que é isso? Nossa, difícil saber isso aqui, hein? Consegui. Caixa grande. É um 350. Aqui também tem... Que doideira essa caixa, hein? Rapaziada, esse aqui é o Easy 350. Estavam chamando de Panda, né? É aquele... Se não me engano, é o... É o compact, sei lá. Como se eu fosse falar isso aqui, Mario? É o CMPCT, né? Não sei qual o nome disso. Enfim. Caraca... A palmilha dele é embutida. O tênis não tem palmilha, na verdade, né? É um tênis só. Tipo, que doideira. Pô, parece ser bem confortável, hein? Ele tem um reforço absurdo aqui em cima. No peito do pé. Parece que tem um... Ele tem um gel aqui. Ele tem um gel. Ele tem um gel nessa parte aqui, rapaziada. Do peito do pé. Que doideira, mano. Eu curti bastante a sola dele. A sola dele, se eu não me engano, com certeza pegaram a sola do Easy Zebra. Essa aqui é igualzinha a sola do Zebra. E tem até o mesmo cheiro da sola do Zebra. Que doideira. O cheiro da sola do Triple Black... Quer dizer, do Onix e, por exemplo, do Carbon, não é igual a essa da branca aqui. Não é igual a branca. Não sei por que não é igual a branca. Mas dá pra ver que pegaram a sola do Zebra e tem até o mesmo cheiro. Como eu falei. Quem tiver os dois aí e souber, pode comparar que eu tenho certeza que você vai pensar a mesma coisa. Tá com o mesmo cheiro. Um reforço e um calcanhar bem grande. Você vê que o nível do calcanhar dele é mais alto que o tênis todo. Um reforço também aqui na frente. Bacana, cara. Pode ser que não seja um tênis tão bonito. Mas pelo menos parece ser um tênis bem confortável. Nele eu peguei tamanho 3,5. Esse aqui eu peguei 13. Tava 12,5. Falei que bagulho. Esse aqui foi 13 também. Que droga. Esse aqui foi 13,5. Então, creio eu que todos os tênis aqui vão servir bem em mim. Esse aqui pode ser que eu fique um pouco apertado. Que Easy ele é apertado. Esse aqui eu peguei 13 que é tamanho comum. Mas é de boa. Porque 13 no 700 é de boa. Agora, no 3,5 tem que pegar um tamanho maior. Então, 13,5 aí pra mim é a melhor coisa que tem. Aquele triple black que eu tenho ele é 14. Então, ficou um pouquinho grande até. Mas tá bom também. O meu Zebra 13 que eu uso bastante. Eu uso nele tamanho 13. E eu tive que tirar a palmilha porque ficava um pouco apertado. Então, isso então. Isso aqui foram as coisas que eu peguei no Easy Day. No dia do lançamento dos drops do Easy. E também tá faltando o 450. Eu peguei também o 450. Aquele meio... Uma cor meio que bronze. Meio metálica. Não sei explicar que cor é essa. Acho bem bacana. Eu queria um 450. Não tem nenhum. Eu queria, na verdade, o branco. O primeiro que saiu, né? Que foi bem da hora. Tem o preto também que eu acho bem da hora. E tem esse aí que saiu também. Tem algum outro também. Tem um verde que é horrível. E eu curti isso aí. Eu peguei. Então, isso aqui foi o que eu consegui pegar. Não peguei o que eu mais queria. Que era o Wizard of 50 V1, Pyre Black. Ou o G, né? Um dos primeiros Easy que tiveram... Lançaram na história. É um tênis totalmente brabo. E infelizmente não peguei ele. Que era o que eu mais queria. E também queria um Zebra, mano. Eu já tenho um Zebra pra usar. Um pra guardar. Mas eu queria mais Zebra, né? Eu acho que o preço do Zebra acima bastante. Assim como preço de todos os Easy, né, rapaziada? Não tem gente perguntando pra mim. Ah, Easy é um bom investimento? Cara, a curto prazo, não. Entendeu? Se fosse você, eu não colocaria dinheiro nisso aqui. Nem ferrando. Entendeu? Eu peguei tudo pra mim. Tudo pra uso. Entendeu? Pra coleção, na verdade, né? Então, eu peguei tudo pra mim. Eu não recomendo você pegar Easy pra... Ah, vou investir. Não recomendo você fazer isso, mano. Porque é uma parada que eu acho que não vai dar muito bom. Entendeu? Assim, logo de cara. Vai demorar um tempinho até esses tênis aqui subirem e valorizarem. Fechou? Mais pra frente, vamos valorizar. Acabou a parceria entre Adidas e Kane. A gente não sabe disso, mas acabou. Fiz um vídeo sobre isso. Então, veja esse vídeo também que eu dei toda a informação lá. Não vai ter mais parceria. Não vão voltar atrás. Mas vai continuar saindo Easy. E muita gente tem perguntado também. Pô, Felipe, vai ter mais drop desses Easy? Acabou? Esse aqui foi o último? Muita gente achando que foi o último. Não, rapaziada. Vai ter mais drop sim. Eles vão lançar mais Easy, né? Vai ter o Easy Day. Muita gente acha que isso aqui foi Easy Day. Estavam chamando de Easy Day. Isso aqui não foi Easy Day, rapaziada. Easy Day, geralmente, é um dia 1º de agosto ou agosto ou dia 2 de agosto. Que a Adidas pega e lança Easy, faz dropando Easy de manhã até de noite. Um dia que tem mais de 30 lançamentos. Isso aqui foram 15, se não me engano. 12 no Brasil, não sei. Mas vai ter o Easy Day ainda. E também surgem imagens também de novos Easy pela internet que vão sair. Então, isso aqui não foi o último drop. Vai ter mais Easy sim. Creio eu que isso aqui vai ser o último ano também. Não vão estender para o ano que vem. Acho que vão tentar se desfazer do estoque todo esse ano. Então, creio eu que vai ter mais um drop desse aqui. Depois vai ter mais um Easy Day. Depois talvez mais um drop e acabe tudo, entendeu? Acho que vão ter mais 4 drops aí, incluindo o Easy Day, rapaziada. Lembrando também que o Easy Day não vai para o Brasil, hein rapaziada. Também tem isso, né? Pode ser que ocorra esse Easy Day sim no Brasil. Pelo fato de que querem queimar o estoque no mundo todo, querem vender no mundo todo. E pode ser que acabem também fazendo com que o Brasil tenha esse Easy Day, entendeu? Porque acho que teve agora esse drop no Brasil. Eu não esperava que ia ter no Brasil e acabou tendo, entendeu? Porque esses tênis aqui originalmente já iam para o Brasil, né? Então, pode ser que o Brasil mesmo já tinha o estoque. Adidas já tinham o estoque no Brasil e foi vender, entendeu? O Easy Day eu não sei como é que funciona. Se eles guardam o estoque em algum lugar, não sei como é que funciona. A Europa tem Easy Day. Teve também, se não me engano, na Ásia ano passado. Foi a primeira vez. O Brasil nunca teve. Pode ser que esse ano tenha. Eu acho que nunca teve tanta chance de ter como agora, né? Porque eles querem queimar todo o estoque e o Brasil também deve ser um dos países que mais consome Easy, né? Senão eles não estariam vendendo Easy lá. É isso então. Vamos subir agora lá. Eu vou subir com esses tênis aqui. Guardar esses tênis aqui. Eu vou falar um pouco sobre a relação do Cane, né? Quantos que eles venderam. Aí, quanto que deu de lucro. Quanto que o Cane ganhou com isso aqui. Os próximos Easy. Vamos analisar eles também que estão vindo. E comenta aí desse drop todo aí. Qual que você curtiu mais, mano? Se fez isso que lançaram. Você pegou algum? Comenta se você pegou algo aí. Quero saber de vocês, se vocês pegaram o Easy também. Fechou? Eu consegui pegar 7. O 450 não tá aqui como eu falei. Mas eu consegui pegar 7. Ah, rapaziada. Coloquei aqui os Easy, ó. Tô sem lugar pra colocar, mano. Eu geralmente colocava os Easy aqui, né? Aqui ficava alguns Nike. Os Easy lá pra trás. Não tem nem espaço pra colocar mais Easy pra lá, né? Não tem. Não tem. Então complicou. Não sei o que eu vou fazer. Vamos ver o que eu faço aí. Mas aqui, ó. Os Easy aqui. Rapaziada, vamos falar agora só um pouco dos números sobre esse dia aí, né? É... Vamos lá. Primeiro aí, lançamento de drop de Easy. O Kanye faturou aí mais do que 25 milhões de dólares em menos de 24 horas, né? Um total de 170,5 milhões de tênis foram vendidos. Quer dizer, desculpa. Um total de 170 milhões e 5 em dólares, né? Foi vendido. Ou seja, vamos colocar 171. 171 milhões de tênis vendidos, né? Dólares. E pares vendidos foram 682.300 pares, né? Então temos aí quase 700 mil pares vendidos em um dia. Beleza? Em um dia. Em um dia global, muito provavelmente, né? Entendeu? Caraca, 170 milhões. O Kanye recebeu mais de 25 milhões. Que doideira, hein? Então, isso é um dos dados que eu queria mostrar pra vocês, apresentar pra vocês, né? E muito bacana isso, né? Que finalmente estão se livrando dos Easy aí. Disseram que ia doar grande parte pra caridade. Vamos ver se realmente é verdade ou não. Mas é isso, né? Esses aí foram os números do Easy Day, né? Estão dissendo também que o Kanye mantém interesse em abrir uma nova loja, né? Estão falando que o Kanye vai abrir uma loja da Easy em breve. Uma loja física pra Easy. Então a gente não sabe se é verdade. Também é um rumor que tem acontecendo. E circulam várias imagens na internet. O próximo Easy Day. Estão colocando aqui já especulações, espalhos que vão ser lançados. E também tem muitas fontes dizendo que ainda dizem que tem mais dois lançamentos apenas, né? Eu falei ali embaixo quando eu tava conversando com vocês. Que eu achava que ia ser quatro. Mas algumas fontes dizem que só vão ter mais dois. Mais dois, né? Então... É isso. Vamos ver se isso realmente vai ser verdade ou não. Eu não sei o que tá pra acontecer. Disseram que os números de estoque do Power Black foram 100 mil. Do Easy Slide Azul, 75 mil. Onits, 80 mil, né? Isso aí foram alguns dos números que foram divulgados na internet. Beleza? Também surgem aí detalhes de uma nova slide. Imagens vazadas de uma nova slide na internet, né? Mas seria uma slide, ó, toda misturada, cara. Toda misturada, né? Cinza aí com um tom de bege e preto. Achei da hora. E também uma slide aí meio cor Rose, né? Um Dust Rose, como diz aqui o nome dela. Também achei bem bacana. Bem bacana essa slide aqui também, né? Eu tô pegando aqui fotos que eu tô vendo na internet, pra vocês saberem também. Tô com o telefone aqui na mão por isso. E também tão dizendo assim, ah, em breve. Tem vários rumores, né? Dizendo que esses aqui vão ser os próximos lançamentos, ó. Space Gray. Vai ter um novo Foam, né? Que... Esse novo Easy aí que tão falando. Que é essa nova Foam Runner. Tem... Tem várias coisas aí que tão circulando na internet, né? Esse Easy 500 aí que ninguém nunca viu. Também esses Easy 700 aí. Então, tem... Tem vários aí... Várias coisas que indicam que talvez seja isso mesmo. Vamos ver, né? Então, ficaram... Estão divulgando várias imagens pela internet. Também tem essa Easy Slide aqui cinza. Que eu achei bem da hora. Junto com aquela misturada e junto também com aquela Dust Rose, né? Eu achei da hora. E também outros detalhes de pessoas que... Sites colocam aí que colocaram assim, ah, mais Easy viram de restock, né? As pessoas meio que tentam ganhar viu com essas posts, né? Porque tem gente posta. Aí teve um cara que postou, tipo assim, várias listas de vários trends da Easy. Como, por exemplo, Foam Runner, Vermilion. Vários trends que eu nem acho que vão trazer de volta. Mas ele colocou aqui, tipo assim, como se fossem trazer esses aqui de volta. O que eu acho bem difícil, né? O Kanye também foi visto fazendo aí meio que uma reunião, mano. Algo assim, um party entre eles ali do Donda, né? Então, ele foi visto também. Teve imagens aí na internet sobre isso. O que a gente não sabe o que é. Não sabe se é algum projeto dele, se é algo do tipo. Mas foi algumas imagens também que foram vazadas na internet aí. Não vazadas, mas foram divulgadas na verdade, né? Também teve uma festa. Uma festa do Kanye aí. Uma festa de aniversário que ele fez aniversário recentemente. E ele colocou uma mulher, mano. Uma mulher como... Pra pegar sushi, entendeu? Tipo assim, a mulher deitada numa mesa. A gente não sabe se é mulher real, né? Não tem como saber. Parece ser bem real, mano. Não parece ser de mentira não, essa mulher. Entendeu? E também imagens desses próprios vídeos do Easy Day, né? Aí também cheios de mofo, né? Eu até brinquei. Fiz um post no Instagram falando. A Adidas realmente tentando seguir o espaço da Nike. Tentando realmente ser a Nike em tudo, né? Os pares da Nike estavam vindo mofados. Alguns com mofo. E os pares da Adidas aí vindo com mofo, mano. Muito provavelmente são pares que estão muito tempo no estoque. Já era pra ter saído faz tempo. E acabaram criando esse mofo, né? Isso aí é bem, bem comum. E a gente sabe que não tem como, né? Então foram isso, né? Esse aqui é dos números que eu queria revelar pra vocês. O que aconteceu. Venderam aí, mano. Muito. O Kanye faturou aí quase 26 milhões de dólares, né? Nesse lançamento. E vamos esperar aí, né? Rumores dizem que vai ter mais dois lançamentos desses. Dois drops desses. Vamos ver se realmente vai ser dois. Eu acho que vão ser mais, mano. Eu sei que um vai ter no Easy Day com certeza em agosto, né? Estamos muito perto aí. Falta aí pouco mais de um mês. Um mês aí e uma semana. Dois semanas pra poder acontecer esse Easy Day, que vai ser primeiro ou segundo de agosto. É isso que eu tava ficando por aqui. Comenta aí embaixo, mano. Se você curtiu esse vídeo ou não. O que você achou desse drop do Easy? Se foi justo. Se vocês pegaram muita coisa ou não. Sei que no Brasil teve alguns lançamentos aí. Que não foram pro Brasil, né? Acho que foram duas slides que não saíram, mano. Eu quero poder confirmar. Pra falar pra vocês quais foram os pares certinhos que não saíram. Então eu acabei de ver aqui, né? Foram o Easy Zebra. Foram uma slide marrom e a slide meio areia, né? Cor de areia que não saíram, né? Desculpa. Eu não quero falar areia porque tem acendo. Mas não foi acendo. Foi uma marrom e uma marrom mais clara. Cor de madeira clara, né? Foram esses três que não saíram no Brasil. Então teve uma diferença de três lançamentos aí, mano. Se eu não me engano foram isso. Se tiver errado aqui me corrija. Mas acho que foi isso. Feliz com asquisições, né? Feliz demais. Os Easy vão valer dinheiro sim um dia. Uma coisa que eu queria falar também sobre investimento de Easy, né? Rapaziada, Easy vai demorar pra subir, mano. Você não vai chegar e vai ter os Easy da Adidas no preço de um Red October, por exemplo. Você não vai chegar a esse ponto. Pode ser que um dia chegue, mas o dia vai demorar. Eu acho que vai ser dessa magnitude. Pelo simples fato de que a Adidas lançou vários Easy com o Kanye, né? Vários e vários. Terminando aí de bobear quase mil pares. Se não tiver mil pares, né? Deve ter até mil pares, mano. Easy e Nike só lançaram seis pares diferentes, né? Uma parceria que foi realmente muito exclusiva. A Nike foi até... Eu considero a Nike burra de não ter feito mais tênis. Porque foi perca de dinheiro que a Nike teve. Deixou de ganhar, entendeu? Porque seis pares só que lançaram com o Kanye. Oficiais que foram lançados ao público. Mas pelo fato dos Easy terem lançado muitos, acho difícil chegar nessa magnitude. Tem alguns Easy sim que são muito, muito legais. Que pode ser que aconteça. Até porque eles não tiveram um restock nunca. Estou falando aí talvez do Moonrock. Nunca teve um restock. Estou falando também de... Não sei, cara. Tem gente que não teve restock aí. Vocês podem pensar. Não estou lembrando agora. O próprio Beluga, o primeiro, não teve restock, se não me engano. O Ory teve restock. O Brett teve restock. O Zevo teve restock. O Pyre Blackwater teve restock. O Turtle Dove, que é bem clássico, teve restock também. Mas alguns deles nunca tiveram restock. Então, esses que nunca foram relançados e a quantidade é muito limitada. Esses sim, podem ser que cheguem a magnitude bem alta como o Ory October. Isso que estou falando aqui é 10 anos para frente, rapaziada. Fechou? Pode ser que chegue em um valor tipo assim 5 mil, 3 mil. Mas o Ory October hoje em dia é vendido por muito caro, né? Alguns pares aí chegam até 20 mil, 40 mil, 50 mil. Dependendo do tamanho e condição, etc. Fechou? Então essa aqui é a minha ideia. Minha opinião sobre investimento em Easy. Eu não investi em Easy agora. Eu compraria talvez para o pessoal que mora aqui nos Estados Unidos. Eu compraria Slide e Foam Runner. Isso eu compraria. Porque é algo que é mais barato, investimento mais baixo e vende muito rápido. Vende igual água. Todo mundo compra isso. Algo que realmente move muito fácil. E quem fala assim, ah Filipe, eu tenho dinheiro, quero colocar e é isso. Eu estaria comprando Easy clássicos como o Bread, como Easy Zebra, etc. Mas eu esperaria um pouco. Para ver se não lança de novo e acaba que o preço não cai e você também não se ferre. Então toma cuidado com isso também antes de investir em qualquer coisa, né? E é isso então. Essa aqui é a minha opinião. Isso aqui é o que eu penso. Minha experiência no mercado. Eu diria para vocês tomarem cuidado com investimento em Easy. Porque não é algo que valorizar tão rápido. Ah, acabou a parceria entre Adidas e Cane. Vai subir tudo rapidinho. Não vai ser assim, rapaz. Vai demorar um pouco. Eu acho que talvez o Foam Runner, o Slide aí, sejam investimentos que são baixos. Vão dar um retorno e são muito mais fáceis de vender. Então sim, isso aí eu recomendo você pegar. Talvez até agora aí alguns pares do Azul, do Onits, entendeu? Que eu não creio que esses pares vão estar nesses próximos drops, não. É isso então. Ficamos por aqui. Deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A um vocês. Valeu, ó. Deixa o like no vídeo aí. Deixa um review na conta do Juan do Google, rapaz. Para ajudar o Juan aí. Ele acabou de abrir a loja. Loja nova, né? Tinha loja antiga. Tinha bastante review. Essa aqui não tem nenhum. Então se vocês puderem aí. Ajuda o Juan. Deixa lá um review. Não precisa nem escrever nada. Se quiser escrever alguma mensagem de maneira também. Muito bem-vindo. Muito obrigado. É isso então. Poder ajudar o Juan. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto.